O balanço que faço é muito positivo. A Arepe tem já uma idade adulta e, portanto, é uma instituição que, embora foi fundada e embora continua a existir. A Arepe, para mim, é uma paixão. É uma paixão porque eu vivo a vida da Arepe com uma intensidade tremenda. Longa vida à Arepe é o que eu desejo e que todos contribuam para a Arepe dentro das suas possibilidades durante muito mais tempo. Vai ser um futuro prisónio. Prisónio no aspecto de crescer, angariar mais associados e daqui deixo um apelo a quem não é sócio que se inscreva, porque realmente nós vivemos para os associados, mas vivemos dos associados também.